A Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Saúde, lançou o programa Sorriso nos Bairros. Programa que vai levar atendimento bucal a diversos povoados da zona rural e também da sede, como nos conta a doutora Juliana, coordenadora do programa da saúde bucal do município de Rosário. Então, esse projeto Sorriso nos Bairros tem a função de levar para as comunidades, porque, de certa forma, a gente entende que tem muitos pacientes que têm medo, receio de ir na UBS para se cuidar, cuidar da saúde bucal. Então, visando isso, nós da saúde bucal iremos levar esse projeto até você aí de casa para cuidar da sua saúde bucal. Para o bom desempenho do programa, é essencial o trabalho das agentes comunitárias de saúde, que irão fazer a triagem prévia e selecionar o público-alvo. Então, neste momento, estamos aqui de mãos dadas com toda a comunidade, com toda a gestão, para que possamos vir trabalhar na melhoria da questão da saúde bucal da nossa cidade. E melhorar não só a questão de saúde, mas também a autoestima. Tem gente que, às vezes, não gosta de sorrir porque está faltando um dente ou tem vergonha. Isso vai acabar? Verdade. Esse é o todo nosso propósito, não é? Continuar trabalhando dos que já for dado início daqui para frente e também já estar trabalhando na parte da promoção da saúde, evitando para que outras pessoas tenham prejuízo no seu sorriso, que é uma autoestima. E assim, melhorando a cada dia a saúde, porque isso também atrapalha no psicológico da pessoa. Então, é de mãos dadas com a comunidade, com a sociedade, com a gestão para a melhoria dos nossos habitantes da nossa cidade. Selma, que é agente comunitária de São João do Rosário, destaca a importância desse projeto e diz que a comunidade está ansiosa para os primeiros atendimentos. Esse projeto tende a melhorar muito o sorriso das crianças, o atendimento das crianças, né? Porque é sempre bom trabalhar com a prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, nós temos uma equipe de saúde bucal em São João do Rosário, então, com esse projeto, tende a melhorar muito mais, né? Então, nós estamos aí em parceria, os agentes de saúde, né? A nossa equipe está em parceria com a gestão municipal. Então, esse projeto só tem a trazer grandes ganhos para toda a comunidade, principalmente São João do Rosário, que vai ser abrangida com esse projeto, né? Nós estamos muito gratos. A doutora Monique, cirurgiã dentista, nos fala dos serviços que serão oferecidos à comunidade. Nós vamos tratar as pessoas de forma universal, integral e resolutiva, que são princípios do SUS, né? Então, a gente quer trazer para aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de ter acesso, um acesso igualitário, uma saúde bucal que esteja disponível para todos, tanto da zona rural quanto da sede. Quais serão os serviços aplicados? Serviços de prevenção, promoção da saúde e reabilitação, né? Mas a gente vai focar na prevenção e na promoção da saúde. Então, distribuição de kits, aplicação de flúor. Então, são serviços de prevenção e promoção. O projeto pretende levar atendimento odontológico de qualidade a todos os bairros de Rosário, melhorando, assim, as questões de saúde e também a autoestima. Afinal de contas, todo mundo gosta de um sorriso bonito. A secretária de Saúde, Débora Calvé, destaca a importância do projeto na melhoria da saúde bucal e também da autoestima dos pacientes. A nossa intenção, realmente, é garantir para o cidadão aquele ato de mastigação, aquele sorriso sem dor e fazer com que ele tenha uma boa aparência, que os nossos cidadãos rosarenses tenham uma excelente aparência. A cada dia que passa, a gente melhora ainda mais a assistência, a qualidade da assistência odontológica do município. E vamos continuar dessa forma, levando um atendimento digno odontológico e evitar com que as pessoas venham a sofrer com dor e também que não tenham uma ótima aparência. Além da moldagem e também entrega de próteses, que nós temos todo mês. A gente faz, a gente contempla essas pessoas. Desde 2021 para cá, a gente já contemplou quase 2 mil pessoas com a prótese dentária. Isso é o que a administração pública, competente e responsável do prefeito Calvé Filho. E agora, com a abertura oficial desse lindo projeto. E esse atendimento vai chegar aí na sua casa e você pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima e organizar toda a avaliação odontológica e também qualquer tipo de procedimento que houver necessidade de ser realizado. Conversamos com a professora Iraceli Calvé, que na ocasião representou o prefeito Calvé Filho. No final, ela, muito entusiasmada, falou da beleza do projeto, que vai trazer sorriso ao povo rosariense. Esse atendimento, levando as comunidades, levando aos bairros, é muito importante. Por quê? Eu comentei na minha palavra, por quê? É longe, a zona rural, às vezes não tem informação, os bairros também, às vezes, não tem informação, porque nem todos, às vezes, têm a internet e fica meio complicado. E esse atendimento, sendo levado até eles, é de grande importância. O nosso sorriso é muito importante até para a nossa estética, a nossa beleza, mas para a nossa saúde também. E hoje, esse momento, essa abertura que foi feita aqui, nós ouvimos, sobre a secretária falando, que como nós temos também as ações que são levadas para a zona rural, para os bairros, o nosso prefeito, ele se preocupa muito em agraciar, em beneficiar esse povo. Se não vem até mim, eu vou até vocês. Então, acredito que esse projeto está mostrando isso, essa grandeza, esse compromisso que a gestão tem com o nosso povo. E eu fico muito feliz em estar aqui participando, fazendo parte também dessa história, porque acho que é isso que é importante. Quando nós falamos, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai melhorar, que a gente possa fazer parte dessa nova história. Então, eu só tenho a agradecer, deixar aqui o grande abraço do nosso prefeito, a nossa secretária, que ela tenha sido uma grande alegria de fazer tudo isso. Esse grande compromisso de fazer o melhor para o nosso povo. E Rosário está de parabéns, os bairros estão de parabéns, as comunidades estão de parabéns por esse grande projeto. E o povo vai sorrir. E o povo vai sorrir, daquele sorriso bem bonito, né, Cabral? Inclusive eu, né?